Olá meus irmãos, nós estamos aqui no Ministério da Comunidade da Paz onde está acontecendo uma grande reunião de poder e milagres O que você pede para Deus, Deus te responde Eu, quando eu vim aqui, juntamente com minha esposa, chegamos aqui praticamente derrotados com nossa vida toda tribulada, praticamente quase separando mesmo O pastor nos recebeu aqui e começou a orar com a gente e aí a gente recebeu o Espírito Santo e o Espírito Santo mudou a nossa vida Hoje somos felizes, para honra e glória do Senhor Primeira igreja evangélica que eu visitei e já Deus começou a trabalhar na minha vida E graças a Deus tem sido uma bênção atrás da outra Uma alegria poder falar dessa igreja, da Comunidade da Paz E foi uma bênção muito grande a gente ter conhecido esse ministério para a gente estar congregando aqui E com isso quem está ganhando somos nós porque a gente tem cada dia aprendido muito com isso E Deus vem fazendo a cada dia mais maravilhosos aqui nesse lugar Quando eu vim para cá, estava o casamento todo bagunçado Deus restaurou e depois que eu estou aqui Deus tem derramado muitas bênçãos sobre a minha vida, sobre meus filhos Venha para o Ministério da Comunidade da Paz Que aqui Deus tem uma grande maravilha na vida de cada um Uma pessoa que passa por cinco clínicas psiquiátricas, casa de recuperações E muitos outros tratamentos e não encontrar saída Eu vim para a igreja da Comunidade da Paz Encontrei um grande apoio do pastor Adilson E sempre orando, jejuando E até que Deus veio ao ponto de nos libertar verdadeiramente Só tem motivo para agradecer a Deus E quem não é do ministério ainda, não conhece da palavra de Deus Que venha, faça parte conosco aqui também Que vai crescer espiritualmente E Deus tem muitas bênçãos para derramar na vida daqueles que necessitam E Deus tem muitas bênçãos para a igreja daqueles que necessitam E Deus tem muitas bênçãos para a igreja daqueles que escolhereis que animam E Deus tem mais fluids? Obrigado.